Esse louvor eu quero dedicar a todas as mães E como eu, também perder um filho Quando parte alguém que amamos Desabando nossos planos Nossos sonhos e projetos Ficam todos pelo chão E olhando de um mar para o outro Tentando entender O que aconteceu então E é aí que Deus entra em cena mais uma vez Meu filho, eu não esqueço de você E às vezes o teu querer não é o meu Aproveito o lugar, mas continue lutando Pois estou só esperando a tua obra completar Não desalime, levante novamente a cabeça Quero que você nunca se esqueça Que antes de ser seus eles são meus Eu sei que agora Dói demais o coração E não encontra uma explicação Para entender o que se passa Mas somente ouvi, pois nesta caminhada não está sozinha Quero te dizer, ó filha minha Tu és vaso de valor Mas somente ouvi, pois nesta caminhada não está sozinha Quero te dizer, ó filha minha Tu és vaso de valor Mas somente ouvi, pois nesta caminhada não está sozinha Quero te dizer, ó filha minha